Bom dia, meus turinos! Vamos continuar então aqui com o Super Mombo Quest. Vambora! Beleza, a gente tinha chegado nesse novo pedaço aqui, né? Que era o da Floresta dos Fungos. E daí, eu já vou entrar com tudo, como se não houvesse amanhã aqui, fazendo os combos. Ih, peraí, que eu achei que tinha acabado já os Mombo Combo da vida e não tinha ainda não. Agora foi. Ok. Beleza. Ao que tudo indica, é pra cá mesmo que a gente tem que ir. Então eu não vou me preocupar. Ih, rapaz, como é que eu dou um... Uma... Ih, peraí, não dá pra subir não? Como é que eu dou uma porrada lateral? Eu tenho isso? Não. Só tenho pra cima e baixo. Olha, tá começando a aparecer coisa que eu não tenho ainda. Ó. Como é que eu bato nisso aqui? Não fazemos nenhuma ideia de como faz isso. Ok. Checkpoint. Alguns caminhos da Floresta aparecem bloqueados. Ao derrotar os Monstringos do Leste, talvez aprendas a ultrapassar tais obstáculos. Ah, entendi. Tá intencional. Vamos lá, então. Checkpoint. Ui, que isso? Adamastor. Fala aí, jovem. Você tá molendo, hein? Tem que usar esta área pra ficar saradão, que nem eu. Rau. Dizem que tá vindo aí um herói poderoso. Vou treinar ele para derrotar o rei dos pesadenos, aquele vilão flopado. E tu? Não fala não, moleque. O gato com a tua língua dá pra ver que não. Ah, Adamastor. Parece que por alguma razão esse linguarudo jovem é o herói da profecia. Que? Esse travesseiro roxo mirrado. Você tá ficando senil, bichano? Ah não, amigo. Vos garanto que a criatura há de lhe surpreender com suas habilidades. Agora vem o jovem guardião há muito que conversar. Eu, hein? Gostei desse brother, não. Caí aqui sem querer, véi. Existem vários atalhos, hein? Subrosa, mas receio que devo avisá-lo. Camisas ocultas levam a rumos mais perigosos. Olha a merda vindo. Olha. Ih, agora que eu vi que eu tô em cima da interface do jogo. Como sempre. Cara, é impressionante como não tem um jogo que eu faça que eu não fico em cima da interface do game. É inacreditável. Tipo, todo jogo que eu começo eu falo, vou olhar pra não ficar em cima da interface. Aí eu fico em cima da interface. Tá bom, gente. Problema resolvido. Pelo menos dessa vez eu vi no segundo episódio e não no quinto. Como já aconteceu em algumas outras vezes. Então, honestamente, eu vou considerar que foi um sucesso. E é isso aí. Ih. Me ferrei, tá? Cadê o outro? É aqui? Opa, o combo não foi, não. Cadê o último? Ih. Acabou pra mim, gente. Eu não sei onde tá o último. Ih, tava lá. Deu na última, tá? No último, no desespero. Bora lá. Ih. Tem que ser paciente aqui. Tem que ser paciente aqui. Beleza. Mais uma moeda. Mais uma moeda, mombo. E a gente pode ficar pulando. Ih. Olha o timing. Aí eu vou e consigo perder depois. O coraçãozinho a troco de nada. Ai. E o mombo combo. Não voltou nunca mais, cara. Ela tinha que ter voltado. Aí, ó. Não entendi como que pula direito em cima dessa... Desse negocinho, não. Aí eu tô um pouco prejudicada por isso. Aí, ó. Eu vou acabar morrendo. Cara, eu me machuquei em todas as... Folhas. Sei lá. Folhas. Não folhas. Sei lá o que de acha isso. Vamos lá. Ai. Aqui. 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 Aí, droga. Droga. Sai daí, fi. Tem que ser mais esperta do que a coisinha. Eu não sou mais esperta do que a coisinha, não. Vambora. Ah, aqui aparece pra onde eu tenho que ir também, né? Tipo, parcialmente, mas não aparece. Aqui é o lugar de checkpoint. Aqui era o outro caminho. Supostamente era o caminho do atalho. Aqui tem coisa secreta? Nossa. Tem coisa pra chuchu, na real. Aqui. Beleza. Opa. Vamos lá. Aqui já é do... Do outro. Tá, mas eu queria... Pegar aqui. Por que que ele não vai? Não! Tá difícil. Era isso que eu queria fazer. Obrigada. Pegar aqui. Vejo que se aproxima da árvore. Em breve encontrarás o esbagador que cante. Um dos temíveis monstringos do leste. Ele toca em baile funk. É isso aí, cara? Olha, tem mais bônus pra cá. Que isso, rapaziada? Agora acabou? Sem querer que eu cheguei aqui. Mas daí não dá pra passar? Ah, tá. Pra cá. Ah, tá. Tem um resgate. Vamos lá. Opa! Como foi? Ih, eu não vi o... Eu não vi o espinho, cara. Que burra. Aqui. Aqui. Pula. Opa. Ah, não. Qual foi? Eu já tava chegando. Espinho. 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 Sobe, 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 sobe. Ah, coisa. Não, não, não. Espinho. Aê. Ah, obrigado, jovem monstro. Essa jaula estava matando minhas costas. Ok. Agora a gente pode continuar pra cá. Opa. Não, não. A pessoa sai da parede invisível e pensa. Vou usar a parede invisível como apoio. Vai dar certo, eles disseram. Não vai, cara. Ok. São 68 cristais e a moeda combo. Ah, peraí. Aqui é onde daqui a pouco a gente vai ter o modo folha, não é? Foi aí que eu pa... Foi aí que eu parei. No jogo. Cara, eu não consigo usar essa... Eu não consigo usar isso. Eu não consigo. Cara, é inacreditável. Mas é isso aí. A gente, por hora... Assim que eu conseguir parar de me matar... Por hora a gente só tem que passar disso aqui. Mano, não dá? Aqui. É só passar. Porque a gente ainda não tem o modo folha. Mas quando tiver o modo folha, eu volto aqui. Senão eu vou só morrer à toa. Árvore ancestral. Era pra cá que a gente tinha que vir, né? Acho que sim. Ai. Uma vibe meio Legend of Legacy. Ai meu Deus, é a moeda combo. Eu não tinha entendido. Eu achei que era só pra... Eu não sei, velho. Eu tive um lapso aqui. Eu acho que eu deixei um lá no começo. Eu só desviei porque eu achei que não dava pra matar. Por que eu achei isso? Não sabemos. Ah, não. Rolou. Ok. Tá tudo sob controle. A geleca a gente mata? Mata. Aqui. Opa. Tomei um dano. Caramba, que combo gigantinho. Ai. Ok. Mano, era um combo de quantos? Nem tô ligada. Mas tá. Eu tô até agora me sentindo mal que o primeiro episódio inteiro eu deixei... Cara, eu só tenho tipo dois campos com interface. Eu deixei a minha câmera em cima da interface do jogo de novo. Velho, é o nível de incompetência dessa criadora de conteúdo é inacreditável. Inacreditável. Vamos lá. Eu tava tentando não fazer isso. Eu tava tentando não fazer isso. O que faremos? Para de surtar, Alfredo. Céus, todo dia é isso. Respire. Ele não vai nos descobrir. Xiii. Cuidado. Fecha a matraca. Não fare do plano. Podemos falar do que quisermos. Olhe pra cara dele. Claramente não tô prestando atenção. Observe, hein, monstro roxo. Se quiser sem moedas, dê um pulo. Se pular, eu te dou. Ah, de fato, o urso, a barra tá limpa. Ufa, que susto, credo. Essa galera aí tá planejando contra nós? É isso mesmo? Tem um... Ué? O que que faltou aqui? Ah, tem uma moeda mombo. Em algum lugar. Que beleza, né? Não vou fazer a menor ideia de onde seja. Ai. Ah, eu fiz de quinta. As moedas, não. Eu não acredito nisso. Vamos por cima agora. Vai por cima? Não, essa é... Ah, não, mas é... Então vamos por baixo. Mas eu tinha que ir pra árvore mesmo, né? E por baixo vai pra outro lugar. Ah, não. Então é isso mesmo. Então é por cima mesmo. Bom. E tinha um checkpoint na sala vizinha, né? Parabéns pra mim. Aqui. Aqui. Jesus. aqui tá tô presa solta ah vai ver por outro caminho eu tava lá que nem uma otária procurando a moeda mombo mas pode ter outro caminho não peguei todas as moedas ainda achei que tinha pegado estamos próximos ao esmagador que cante heróis, espíritos lhe permitiram lutar quando tiver moedas gigantes o suficiente fortalecei-vos no florejo antes desta luta lembre-se que pode deixar o combo para mais tarde se tiverem dificuldade ué mas nesse aqui eu acho que não tem como não acho que eu tinha pegado todas as moedas não foi não contou né não ah não, contou sim resgate o animado opa cara, tá difícil, viu aí, foi eba não esperava ser libertado tão cedo obrigada por me salvar, amigo você é um amigo ok e aí, resta aí para arriba ok obter 60 moedas mombo para enfrentar o chefe o lance é que eu ainda não tenho planta olha só a sua geléia ambulante insuportável você pode ter derrotado o porcossauro e chegado aqui no meu mostrengo mas eu te garanto que essa é uma luta que você nunca vai vencer nunca não tá com medo, né? bom, você deveria estar prepare-se para perder só porque a gosmenta super desenvolvida ok bom dia ele é do mal, ele vai até a linguinha opa esmagador quicante aí ele vai coisar e a gente dá um combo nele aí a gente dá outro combo nele aí eita agora não deu tempo não vamos, moço opa não que coisa comecei mal já queria dar mais de um hit, mano mas tá meio difícil eu só tenho mais uma vida tô passando sufoco no primeiro chefão é osso, né? ter um pouco mais de paciência aí o que que eu faço? eu tomo um hit logo em seguida parabéns pra mim tá respiração concentração já perdi 500 moedas vamos lá como é que eu dei os 5 mil moedas, né? tome ele tenho que dar 20 hits, velho tá dá pra dar 2 hits quando a gente ataca assim talvez até mais alcançar ele quando ele tá mexendo assim que é osso vou parar de tentar aí, ó dá pra ficar aqui só de rolê ok peguei o jeito achei que não dava que só dava pra dar 1 hit mas dá pra dar ver aqui quanto quiser desde que eu não perca esse timing qual foi? foi só 2 saiu saiu 13 aaaah tô meio dando à toa 3 hits 17 18 19 não meu combo fora, fi aaaah mombo combo beleza foi na terceira tentativa mas foi aí a gente vai virar um mombo planta uuuu lt o rei dos pesadelos parece incomodado com vossa presença curioso ele age um pouco como se já vos conhecesse de qualquer forma deve se retornar à floresta herói vossa habilidade é a de abrir certos caminhos nessa região ai, peraí não, pera aqui rb rb no ar ui, ai peraí quero meu baú e aqui calma o que que tem pra cá ah, pra cá tem um totem complete o mombo combo essa é um totem de teletransporte acho que é pra gente poder ir na na ai caramba eu vou morrer, hein se eu não tomar cuidado aqui foi é pra gente ir na 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 cidade com mais facilidade eu acho tem que ficar por aqui mesmo falta um aqui, opa foi ok após perder vossas vidas parte dos cristais que após perder vossas vidas parte dos cristais que carrega será perdida se os gastar agora terá menos chances de perder no futuro mas é isso mesmo que eu quero quero vir aqui ai moleque cansado dessa moleza não bora treinar pra ficar monstro quando tu deixar pra trazer alguma fase que não dê pra voltar você fala comigo que eu te boto pra tentar de novo sacou ai é bom que tu pega uns cristais mágicos boladões também e não deixa mais o medo pra trás faz teu nome quero ver ok esse aqui são os mapas né isso é bem caro mas eu acho que eu vou pegar porque daí melhora nosso mapa a gente tem duas melhorias liberadas dá pra aumentar o máximo de vida diminui a velocidade tá já isso aqui eu não posso comprar eu vou melhorar minha vida de novo mano eu tenho 1100 agora 5 vidas extras é o seu total caramba recupera uma vida eu enxergar a barra de combo já possui no balão de coração barra de combo não cai enquanto coleta cristais ataque chefes de arena mombo não perde cristais mas coletados quando morre atrai cristais voadores próximos causa 3 anos a chefe aos níveis valem 3 vezes mais não machuca em fase 1 de completou todos os objetivos dá 50% de chance de desviar de qualquer dano recebido isso aqui é muito bom mas eu só posso pôr um artefato por vez de qualquer forma né então vamos lá pras mãos ué ah isso era uma árvore ancestral né eu tô aqui na real tá beleza então vamos lá eu tenho que derrotar esse vídeo 4 vezes não entendi muito bem isso não ok mas tá falou que eu ainda tenho coisa pra fazer por aqui então vamos lá parabéns pra mim não vi que tinha coisa no chão opa subi aqui voar voar subi subi beleza completei tudo e dá pra voltar pra cá não pera onde é que eu tô ah não é aqui mesmo aqui aqui ai ui foi opa eu vi uma moeda pra lá moeda ou não né ai aqui 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 dá pra subir opa onde mais que eu vou gente aqui tô começando a ficar com fome nada a ver pera aqui 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 a moeda ó no amada mombo combo que eu voltei pro chão beleza opa aqui aqui dá pra passar aqui sobe mais beleza pra cá pra cá eu não sei exatamente pra onde que eu tenho que ir agora mas aqui tem um totem e tem alguma coisa de 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 bichos novos já eu não escorrego não mas peraí pô eu achei que ia ter coisa diferente aqui nem tem ai nossa só tinha um hit qual foi mano ai cara a língua dele tá grudando nos lugares e você tá me dando nervoso cara não é como se fosse difícil matar esse bicho né eu que tô trolando hum tá talvez seja um pouco mais difícil do que parece ai onde é que tá o último eu não sei falta um ih perdi ah foi o desespero hum tá aqui tem um totem de teletransporte aqui é isso é importante pra gente conseguir andar no mapa com mais facilidade depois ajuda muito nossa vida eu vou morrer e perdeu o mombo combo que as coisas as duas coisas são igualmente ruins aqui aqui beleza feito aqui tem um checkpoint que é bom também a gente pegar opa opa vamos esperar o que esse é tudo acho que não tem mais nada pra cá tem ou não não tá agora eu já tenho teletransporte pra cá é mais fácil de voltar deixa eu ir pra cá eu tô meio sem saber o que é pra fazer agora tipo pra onde que eu tenho que ir mas eu acho que é só continuar meio que andando que eu vou descobrir já já a gente pegou a forma da folha tem lugar que a gente não conseguia ir antes que agora a gente já consegue mas daí não sei também ai eu acho que o carinha lá o chefe da vila falou pra gente o que era pra fazer eu não prestei atenção se era pra voltar pra floresta o que era pra fazer eu tô só andando ai esses bichos a gente mata? mata ai beleza e peraí faltou o que? pegar todos os cristais? foi são 105 agora foi mano mas então eu tô só dando uma volta assim só dando um rolê eu não tô sacando e aqui eu tô grudando em tudo isso tá me dando um pouco de nervoso aqui tem outra entrada dois baús eu tô com uma leve impressão que não era pra eu estar aqui nesse cara o tanto de moeda que eu perdi agora não tá escrito tá eu tô com a impressão que não era pra eu estar aqui ainda tô meio que fazendo tipo coisa que não era pra fazer tô começando a ficar irritada com essa tem coisa pro outro lado mas eu não vi saída pro outro lado cara, por que que eu me enfiei num lugar nada a ver do jogo? tô me arrependendo tô me arrependendo já qual que não é mais fácil, pô? não tem nem saída pra lá ainda, pelo menos eu só tenho um caminho vou sair daqui caraca, meu não acaba nunca me arrependendo já eu acho que eu vou dar uma parada aqui nesse episódio porque além de eu ter dado meia hora eu tô começando a ficar muito perdida e tô me dando muito mal aqui, tô morrendo o tempo todo então vamos parar respirar rezar um mantra e aí a gente já volta como sempre se você gostou desse vídeo dá gostei aqui embaixo se inscreve no canal ativa o sininho de notificações não se esquece que os vídeos saem aqui de segunda a sexta-feira sempre 6 horas da tarde e que amanhã a gente continua com mais Super Mombo Quest é isso um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo tchau tchau